A CIDADE NO BRASIL Olá, Jack. Eu mudei de ideia. Me disseram que estaria... Me dê sua mão. Agora feche os olhos. Anda. Suba. Segure na balustrada. Fique de olhos fechados. Não abra. Não vou. Agora suba no corrimão. Segure. Segure. Fique de olhos fechados. Você confia em mim? Eu confio. Está bem. Abra os olhos. Estou voando. Estou voando. Estou subindo ela vai... Vai subindo. inspire. Amém. Amém.